O que o Cristiano e a Vales, que meus advogados tanto tentaram falar, se houve uma quadrilha neste país, ela chama-se Lava Jato e força tarefa de Curitiba. O que eu quero é o reestabelecimento da verdade neste país. Eu não quero outra coisa. Eu não quero favor, eu não preciso fazer conchave, eu só quero que as pessoas descubram o crime que eu cometi e anuncie ao povo brasileiro.